É isso aí, a Rádio Multikêmio, vamos de Vinícius de Moraes, eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. E em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será. Pra te dizer que eu sei, que vou te amar, por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada ausência sua eu vou chorar. Mas cada volta tua há de apagar, o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver. A espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. De tudo ao meu amor, serei atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, Que mesmo em face do maior encanto, Deve-se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. E em seu louvor, e de espalhar meu canto. E rir meu riso, e derramar meu pranto. Ao seu pesar, ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, Quem sabe a morte, angústia de quem vive. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa lhe dizer, do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama. Mas que seja infinito, enquanto dure. E cada verso meu será. Para te dizer que eu sei, Que vou te amar, por toda a minha vida. Eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver. A espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida.